Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje no bairro do Canindé aqui em São Paulo para fazer mais um vídeo desse segmento de utilidades para casa para vocês aí. Hoje eu vou mostrar a Campineira Tacadista que já tem vários vídeos no canal e fazer uma atualização porque chegou bastante produto novo neles aí e passar alguns preços para vocês nesse vídeo. A Campineira é uma distribuidora exclusiva para lojista. E nesse vídeo eu vou tentar mostrar um pouquinho de tudo desse setor deles aí de utilidades para casa voltado para o atacado. Bora lá para o vídeo ver o que a gente encontra aqui na Campineira Tacadista. A unidade campineira que eu vou estar mostrando para vocês hoje é a da rua Conselheiro Dantas do número 37. É esse prédio aí todo azul que a Conselheiro Dantas para quem não conhece aqui a região é uma travessa da Avenida Voltier, finalzinho da Avenida Voltier que é a avenida referência dessas distribuidoras e atacadistas aqui no Canindé e no Paris. E sempre na descrição de todos os vídeos do canal eu deixo o endereço e o contato da loja que eu estou mostrando. Eu sei que não tem a ver com o vídeo que eu estou gravando hoje, mas eu preciso falar que nessa unidade da Campineira eles estão com a decoração natalina exposta aí para 2023. eu estive na outra unidade deles da rua Araguaia mostrando a decoração natalina da Campineira para quem compra no atacado. No canal tem uma playlist inteira só de decoração natalina onde tem uns 6, 7 vídeos. Se você está procurando decoração natalina para revender no teu comércio, dá uma olhada nessa playlist que você vai ter esse vídeo aí da Campineira. Aqui mesmo a entrada da loja, são umas travessas, uns pratos em melamina com esse tema natalino aí. Nesse vídeo eu não vou mostrar, mas eu tenho um vídeo mostrando essa parte de decoração natalina um vídeo até bem grande, viu? Da Campineira Tacadista. Nesse vídeo, basicamente, eu vou mostrar a sobreloja dessa unidade aqui da Campineira onde estão essa parte de utilidades aí domésticas para casa, principalmente essa parte de utilidades plásticas. Exemplo de preço, aqui é um kit que vem com 10 potes, 10 potinhos pequenos, pote com tampa plástica. Eles vendem aqui na Campineira por R$10,79. Cada potinho desse vai ser R$1,79. Aí você tem a opção de cor de tampa. Outro kit, esse vem com 3 potes aí, com tamanhos diferentes, custando R$3,99. Aqui tem um pote, esse aqui é transparente, esse aqui já ele é branco com a tampinha colorida e ainda tem um desenho nele. 3 potes por R$4,99. E esse pote aqui que eu mostrei de R$3,99, você tem a opção, outros formatos aí, mas nesse mesmo preço de R$3,99. Outro kit de pote, aqui são 4 potes plásticos por R$2,59, potinho pequeno, tá? Esse branco e esse aqui transparente, sempre o transparente está mais baratinho. 4 potes pequenos por R$2,59. Pessoa que vai revender, pode estar revendendo num preço legal aí. 3 potes plásticos por R$3,19. Aqui já são os potes maiores, aí vem só dois na embalagem, por R$3,99. Esse aqui tem a opção de cor. Esse de R$3,99, na verdade, tem várias opções. Outro kit de potinho por R$4,49. O que eu estou vendo que está mudando de um para o outro é o tamanho. Eu queria para fazer um vídeo aqui na Campineira só de pote, porque eles têm muita opção. Como funciona para vocês comprarem na Campineira? A compra mínima deles na loja é de R$500,00. E esses R$500,00 vocês podem estar pegando de itens variados. Não é por quantidade, é por produto. R$500,00 e eles só vendem para CNPJ do segmento. Campineira é uma distribuidora exclusiva para lojista. Você tem que fazer um cadastro com eles, compra a mínima R$500,00 e é o CNPJ do segmento. Campineira tem utilidades, variedades, decoração, produtos pet, eletrônicos, brinquedos. Tem uma gama, ferramentas, eles têm uma gama muito grande de produtos. E eu tenho todos esses setores aí no canal. Essa unidade que eu estou gravando aqui é uma unidade, digamos assim, menor deles. A da Rua Araguaia, onde é a matriz, é bem maior. Consegue ter uma quantidade maior de produtos. Mas hoje eu vou mostrar para vocês esse setor aqui da Campineira. E no canal você vai encontrar as principais, se não todas as distribuidoras aqui do Pari e do Canindé. Tem distribuidora que o valor mínimo de compra é R$50,00. Tem distribuidora que não precisa de CNPJ para vocês comprarem nela. Eu vou deixar no final do vídeo uma playlist para vocês aí, mostrando. Acho que tem mais de 200 vídeos, ou quase 200 vídeos de distribuidoras diferentes. Nessa playlist você vai encontrar fornecedor de todo tipo e sem necessidade de CNPJ e com valor mínimo menor. Três potes. Esse aqui está bonito. Esse aqui eles estão vendendo por R$15,89. Jarra de abacaxi. Isso aqui eu mostro há muitos anos no canal. Eles estão vendendo a deles de 1,5 litro por R$6,69. Isso aqui baixou, viu? A última vez que eu gravei custava R$7,00 alguma coisa. Para isso está melhor hoje aí. R$6,69. Do lado tem um outro, que esse aqui é um cacto, mas é o mesmo estilo de jarra. 1,5 litro também por R$6,69. E essa aqui que é em formato de milho. 1,5 litro também custa R$6,69. Você vai ter essas três opções aí de desenho nessa jarra de 1,5 litro. Nesse valor aí de R$6,69. Esse aqui é um açucareiro, um potinho para você estar usando como açucareiro. Na etiqueta está falando açucareiro. Mas você pode colocar qualquer tipo de farinha nele também. R$2,89 esse modelo. Isso aqui é um acrílico. E aqui do lado tem esse outro, que ele vem inclusive com uma colher plástica nele. Isso aqui já está um pouquinho mais caro. R$6,49. E aqui você tem umas mantegueiras, mantegueira plástica por R$3,89. O preço desse aqui está legal também. Essa aqui você tem a opção de cor, essa parte de baixo dela aí. E aí você tem mantegueira por R$3,89. Porta rocambole por R$7,69. Esse modelo é grande. Isso aqui para pôr rocambole é grande. Olha a foto aí. E você vai ter outros modelos de mantegueira, R$5,69, R$6,59. Aí vai depender do modelo aí. Então você tem algumas opções, mantegueira, açucareiro para vender aí na loja. Outro produto que baixou demais de preço são essas formas descartáveis para iFry. Quando veio era R$9, R$10,00 esses pacotinhos com 50 unidades. Hoje eles estão vendendo por R$4,89. Essa R$4,89 tem tamanhos diferentes. Aqui tem uma outra que ela é maior. Está custando R$8,49. R$8,44 na verdade. E aí todas elas vêm com 50 unidades. Isso aqui é legal que você usa, faz lá o que você for fazendo na iFry. E aí depois ela é descartável e você joga fora. Aqui o que muda é o fabricante. Isso aqui também vem com 50 unidades. Eles estão vendendo por R$6,69. E agora eu estou vendo na cor branca. Antes era só esse marronzinho. Isso aqui é uma cor nova que veio. Forma antiaderência descartável. 50 unidades. Isso aqui está por R$8,99. E aí elas têm tamanhos e formatos diferentes. Isso aqui mesmo é bem grande. E aí com preços variados. Mas você encontra algumas opções. Agora a partir de R$4,89. O pessoal que vai trabalhar pode estar vendendo mais baratinho. Nessa parte aqui você vai ter esses cestos organizadores. Eles têm algumas opções. Isso aqui está diferente. É escrito Love. É uma caixinha, na verdade, que dá para usar até como porta-talher. Pode colocar lápis, caneta, régua nele. Mil e uma utilidades. Esse aqui está R$2,29. R$6,99. R$4,99. R$5,99. Acho que faz uma semana. Sete, oito dias atrás, se não me engano. Eu não me recordo da data que saiu no canal. Uma distribuidora que dá para ir a pé de onde eu estou aqui. Na Avenida Voltear, onde eu mostrei essa parte aí de cestos organizadores. Mas muita, muita coisa. Eu vou deixar no final desse vídeo esse link para vocês darem uma olhada lá. E nessa distribuidora a compra mínima é de R$50. E não tem a necessidade de CNPJ. Não estou falando que o preço é melhor do que aqui. Só estou falando que é uma opção para quem procura esse tipo de produto pertinho de onde eu estou gravando. Vou deixar esse link no final do vídeo para vocês aí. Produto novo na campineira que eu não tinha visto ainda. Essa sanduicheira, esse grillzinho. É sanduicheira e grill junto. R$59,99. Isso é um produto que você encontra aí entre R$90 e R$100, dependendo da marca. E agora a campineira está vendendo esse aqui no atacado. R$59,99 dá para você vender num preço bacana. E pelo que eu entendi aí, você tem a opção de cor dela. Estou vendo preta e estou vendo vermelha. É uma tigela saladeira. É pequena, não é grande não. Mas eles vendem aqui por R$4,99. Ela tem esse detalhe em dourado, ela é toda plástica. R$4,99 essa menor. Aí depois tem esse formato aqui que está diferente. A tigela saladeira também. Bonita, viu? R$6,89 esse modelo. E aqui você tem essa aqui, é bem grande. Dá para fazer inclusive uma combinação se a pessoa quiser. Essa aqui eles estão vendendo por R$11,89. O material é todo plástico. Eu acho que o acento sanitário, eles têm um corredor com muita opção de modelo de acento sanitário. A partir desse aqui, na cor preta, é um acento simples. Mas eles estão vendendo aqui por R$12,39. Esse aqui, R$12,39. R$13,79. R$13,49. E aqui já tem uma linha de acento, digamos assim, de uma qualidade melhor com os desenhos na tampa aí. Esses aqui eles estão vendendo por R$24,99. Esse de R$24,99, você vai ter muita cor da tampinha dele aí diferente. Nessa parte aqui da distribuidora, eles têm um pouco de tudo. Você vai ter bacia, de um lado as bacias maiores, do outro lado essas bacias menores. Essa aqui mesmo é um conjuntinho, que vem com duas unidades por R$3,89. Você vai ter conjunto de vasos. Essa aqui vem com cinco vasos por R$3,79. Esse aqui mesmo está custando R$1,46. Também vem com cinco vasinhos no pacote. Você vê que tem a opção R$2,89. R$2,89. Tem uma bacia funda, está custando R$1,99. Bacinha de feira aqui por R$0,79. Agora o pessoal de feira está colocando fruta nessas bacias pequenininhas. E vendendo lá por R$5,00, R$6,00, R$3,00, dependendo da feira. Perto da minha casa tem uma feira lá que eu estou vendo o pessoal fazendo isso aí, viu. Aqui tem um outro tamanho de bacia por R$1,89. R$1,39. Eu deixei muita coisa de fora. Estou fazendo um resumão para vocês aí do que tem nessa parte. Vaso plástico por R$1,99 o marrom. R$1,69 o preto. R$1,59. R$1,19. R$1,09. Esse aqui eles estão vendendo por R$0,89 o vasinho plástico. Esse aqui eles estão vendendo por R$0,79 vaso plástico. Campineira é para vaso. Esses vasos plásticos eles têm um preço bacana. Eu fiz vídeo só disso no canal. Já está antigo. Mas eu tenho um vídeo mostrando essa parte de vaso deles aí. R$1,19. R$1,79. R$3,19. Esse aqui é aqueles vasos de parede. Que vai fixado na parede aí. Aí você tem a opção de cor dele inclusive. R$3,09. Olha esse aqui pequenininho. Ele fica assim na parede. Sabe quanto? R$0,59. Isso aqui pode estar vendendo num preço legal aí. R$2,79. R$2,79. Nessa parte de cima tem uns vasinhos diferentes. Por R$2,89. R$1,19 esse modelinho aqui. R$1,69 esse outro do lado. R$1,09. Esse aqui é um vaso entre pequeno e médio. Uma R$1,09. O preço disso está bacana. Vai ficar muita coisa de vaso fora. Porque aqui eu fiz um resumão do que vocês encontram aqui de vaso. Eles têm muita opção também. E também acabou de sair. Eu acho que coisa também de 15 dias, 10 dias no canal. Uma loja que inclusive fica aqui na Conselheiro Dantas. Bem pertinho da Campineira. Que eu mostrei vaso. Eles são fabricantes de vaso. Eles têm uns vasos também bem diferentes. Procura no canal que você vai encontrar esse vídeo aí. Bem recente. Um produto diferente que eles estão trabalhando aqui na distribuidora. É um redutor sanitário. Isso aqui para as crianças. Crianças menores. Ele está usando o vaso sanitário. Só que esse modelo, ele é uma escadinha que facilita para a criança ir subindo no vaso. E aí tem um redutor. Que deixa a tampa do vaso menor aí. Esse aqui, eles estão vendendo aqui na loja por R$103,99. Nesse corredor, você também vai encontrar um pouquinho de tudo. Espremedor de espremedor de alho. Eles estão vendendo esse modelinho deles aqui, ó. Por R$2,39. Aqui está no pacote, mas ele é vendido unitário. Então, você pode vir aqui e pegar uma unidade só. Forma de alumínio fundido para pão francês. Isso aqui é antigo, mas deve vender. Porque todas as distribuidoras, eu vejo algum modelo. Esse aqui eles estão vendendo por R$9,69. Amassador de feijão. Tem isso para vender, gente? Amassador de feijão. Isso aqui eu não sabia não que tinha, viu? É isso aí, amassador de feijão. Será que é quando o feijão está cozido, você aperta para amassar? Essa coisa de amassar feijão me remete à minha infância. O meu avô, ele tinha o hábito de, antes de comer, ele colocava o feijão no prato, vinha lá com a colher e amassava o feijão. Amassava todo o feijão. Colocava depois a farinha, o arroz para comer o feijão amassado. Se tivesse isso aqui na época dele, ia facilitar demais a vida do meu avô. Esse é o Hermes Machado. R$4,99 o preço unitário desse modelo. Espremedor e amassador de batata. Esse de batata tem preços variados. Você tem o menor que custa R$8,69 e tem o bem grande aqui que custa R$19,89. Eu fiz um resumo porque tem opção de cor e opção de fabricante. Esses produtos em alumínio fundido com cabinho de madeira, sempre é o produto que você vai encontrar com o preço mais em conta. Aqui eles estão vendendo esse garfinho por R$2,69. Sempre quando eu gravo nas distribuidoras, esse tipo de material é mais barato. E aqui você tem até o martelinho aí para bater carne. É uma coisa que está caindo em desuso também. Hoje a gente quase não vê mais, viu? Custa R$3,69. Eu falo que está saindo de desuso porque na minha casa eu não uso. Mas deve ter saído, senão o pessoal não ia perder espaço aqui da loja trabalhando com esse produto. Outro martelo. Esse aqui já está mais estiloso aí, viu? E aqui tem um tostex, forma de alumínio injetado duplo para Bauru. Essa aqui é grande também. Isso aqui é antigo, gente. Esquentava no fogão lá. R$19,89. E no meu caso ainda era mais trabalhoso porque a gente não tinha fogão a gás na minha infância. Era fogão a lenha lá no sul. Então imagina você esquentar isso aqui no fogão a lenha. Demorava e tinha que cuidar para não queimar ainda. R$8,99 e esse mais simplesinho aqui. Que esse aqui é o mais tradicional, o mais conhecido de todos. Suporte para você colocar botijão de gás. Tem por R$1,69. R$2,69. Esse aqui já tem uma rodinha. R$4,39. Esse é colorido também com rodinha. E aqui na ponta tem um que eu acredito que seja o mais reforçado de todos. Que está custando R$15,99. Plástico. E você tem ele em inox com a rodinha plástica por R$11,99. Roldo plástico. Esses rodinhos que a gente usa em pia. Esse aqui é relativamente grande. E eles estão vendendo ele por R$1,89. R$1,89 esse modelo. Aqui tem um outro do lado grande também. Todo baixo com a borrachinha na ponta por R$1,99. Aqui tem um formato diferente. R$2,99. Aqui embaixo tem esse aqui que está R$2,79. E R$2,99. Nessa parte térrea da campineira. Dessa unidade que eu estou gravando. São as utilidades de vidro deles. Eu fiz vídeo ano passado. Não, acho que foi esse ano de 2023. Acho que começo do ano. Só dessa parte térrea. Nessa unidade inclusive. Mostrando essas utilidades em vidro deles aí. Nesse vídeo eu optei por mostrar mais essas utilidades plásticas aí. Mas se você for vir na loja, na campineira. Tanto nessa unidade quanto da rua Araguaia lá. Você encontra muita opção desse segmento. Inclusive essa parte aqui de canecas aí de porcelana. Eles têm bastante opção. Caneca por R$5,79. Essa aqui muda a cor dela. Mas o preço é esse de R$5,79. Como a campineira é por valor. Não é por quantidade. Você pode pegar uma unidade aí e testar. Olha que caneca diferente. Essa aqui é aquela que é empilhável. Você pode estar colocando uma em cima da outra aí. R$7,99. Tem opção de cor. R$5,59 esse modelo. R$5,59. Olha uma canequinha aí que está bonitinha. É de 100ml para café. R$4,39. E tem opção de cor dessa de R$4,39. Outra caneca grande. Essa aqui está custando R$8,69. É uma prateleira aqui da distribuidora. Só com canecas. Essa de baixo aqui está custando R$4,99. R$3,49. Aqui tem uns conjuntinhos que eu já mostrei também em um vídeo no canal. Que vem com seis unidades. A partir de R$17,49. Que é esse modelo aí. Muita opção dessas canecas aí de porcelana. Para vender aqui na distribuidora. Vim aqui nessa unidade da campineira. Fiz um resumo do que vocês encontram aqui neles. Ficou muita coisa de fora. Meio do ano eu tentei fazer um vídeo na campineira. Mostrando a unidade da rua Araguaia deles lá. E na ocasião eu tentei mostrar a loja toda lá. O vídeo tem uma hora e 45 mais ou menos. E eu não consegui mostrar. Acho que nem 20% do que tinha naquela unidade lá. Eles tem muita variedade de produtos. Para esse segmento de loja de R$1,99. Loja de utilidades. Loja de decoração. Não estou falando que o preço deles é o melhor. Eu estou falando que eles tem muita variedade. Para quem está começando e está meio perdido. Não sabe por onde começar. A campineira é uma opção. Esse é um corredor de papelaria deles. Então como eu falei no começo do vídeo. Tem papelaria. Tem brinquedos. Tem ferramentas. Tem utilidades. Tem decoração. Tem produtos pets. Tem eletrônicos. Tudo numa distribuidora só. Só que vocês tem que ter cuidado. Porque para vir nesse tipo de distribuidora. Que tem muitas opções aí. Você tem que vir com calma e com tempo. Porque demora gente. Para você olhar. Aqui mesmo é um labirinto de corredor aí. E se você vier correndo. É capaz de você fazer um mau negócio. Eu espero que esse vídeo de alguma maneira ajude vocês. Agora no final. Eu vou deixar uma playlist aí. Com várias distribuidoras nessa região. Para vocês darem uma olhada aí. Tem opção de fornecedor. Tem opção de compra mínima. Tem opção com CNPJ. Sem CNPJ. Esse corredor é um dos corredores de brinquedos aqui da distribuidora. Então com decoração natalina. Como eu falei. É forte aí. Para quem ainda está precisando comprar esse tipo de produto aí. Para o Natal de 2023.